Tragédia na Boate Kiss reduz vida noturna em Santa Maria. Tristeza e insegurança faz pessoas evitarem locais fechados. Aumento das passagens do transporte coletivo. População se divide entre inconformismo e indignação. Programa Educacional da Trenzur investe na formação profissional de estudantes. Boa tarde. Passados 57 dias da tragédia de Santa Maria, o luto ainda é visível. Entre os jovens ainda há medo e essa insegurança se reflete em outras casas noturnas da cidade. A cidade que antes era conhecida pela alegria, pela quantidade de jovens, o município militar e universitário, hoje sobrevive assim. A sensação que se tem é que as pessoas fazem somente as obrigações básicas. Ainda de luto, a maioria dos moradores de Santa Maria optam por não sair à noite. Dificilmente tem saído depois que aconteceu esses fatos. Agora as pessoas cobram mais, olham mais. Das pessoas que eu conheço eu vejo que muitos não estão saindo mais. Muitos ou que saem entram nas casas, já vão observar extintor, já vão observar mais o local do que antigamente. Agora as pessoas vão pensar duas vezes aonde vão. A fachada da boate virou local de peregrinação. Passados quase dois meses na maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, pessoas ainda visitam a rua, tiram fotos, se comovem. Lucimar não perdeu ninguém no incêndio. Mas veio a boate quis deixar flores e um bilhete de apoio às famílias. Eu senti no coração que eu tinha que vir aqui, sabe? Muitas pessoas estão sofrendo, os familiares nunca vão esquecer. A divulgação do inquérito voltou a mexer na ferida ainda aberta. O relatório da Polícia Civil cita denúncias anônimas de que a Prefeitura estava omitindo documentos essenciais para a investigação, como o parecer de um arquiteto que determinava que o estabelecimento não poderia estar funcionando. O documento que trazia as circunstâncias mais importantes, que eram 29 apontamentos de irregularidade, não foi encaminhado pela Prefeitura. Nós precisamos fazer uma diligência de busca e encontramos esse documento em um outro setor. E essa situação não ficou bem explicada do porquê. Ao final, o relatório apontou 16 indiciados por seis tipos de crimes diferentes e fez referência a 19 nomes. 12 desses não foram incluídos no indiciamento. O total foi de 28 pessoas responsabilizadas. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, não houve sonegação de documentos. O prefeito despachou as solicitações à Procuradoria-Geral do município e aos setores competentes. O documento referido na reportagem encontrava-se no arquivo da Superintendência de Análise de Projetos. A passagem de ônibus em Porto Balegre está mais cara a partir de hoje. Entre os usuários de transporte coletivo da capital, uma certa indignação, mas também conformismo com a elevação de 20 centavos no valor da tarifa. É segunda-feira e todo mundo volta para o trabalho, ganhando menos. Pois ficou para a última semana do mês de março, o aumento do custo no deslocamento no transporte público na capital. Não podemos parar de trabalhar, né? Tem que ir à luta. Depende do ônibus? Depende do ônibus. O reajuste de 7,02% na passagem do ônibus elevou a tarifa para R$ 3,05. Só uma linha em Recife é mais cara do que a passagem de Porto Alegre entre as capitais brasileiras. Se você for comparar com o aumento de salário, vale transporte aí e subiu, acho que mais, né? Eu saio de casa às 6 horas da manhã porque não pego ônibus vazio, nunca. Parece uma latinha, uma sardinha cheia de gente dentro. E mesmo assim aumentando a passagem? Com certeza, os ônibus continuam a mesma coisa. Se eles aumentassem, a frota do ônibus, perfeito. Não tinha nem problema, mas agora é desse jeito. O aumento aprovado na semana passada pelo Conselho Municipal de Transporte Urbano e autorizado pela Prefeitura, calcula o desgaste na frota, combustíveis, pagamento de pessoal, já considerando a desoneração na folha, prevista por lei federal. As isenções e a queda de quase 5% no número de pagantes são os fatores que mais pesam na tarifa como um todo. O táxi lotação também foi reajustado para R$ 4,50 e a integração com o metrô para R$ 4,28. Eu pego o trem, pego o ônibus, fica realmente muito pesado o bolso. E como é difícil deixar de andar de ônibus. Vai fazer o quê? Tem que andar de ônibus? Tinha que ter trem. Os ônibus de Porto Alegre serão fiscalizados. A EPTC e a Brigada Militar passarão a inspecionar, a partir de hoje, o uso dos assentos exclusivos do transporte público da capital. Em caso de mau uso dos bancos preferenciais, motorista e cobrador devem solicitar a sua desocupação. Em caso de recusa, o veículo pode ficar parado até a liberação do assento. Se algum ônibus for flagrado descumprindo a norma, a empresa será autuada com multa no valor de três salários mínimos. Jovens de Porto Alegre, região metropolitana, tem a oportunidade de um futuro melhor. Um curso de 800 horas prepara os alunos para o mercado de trabalho e ainda oferece meio salário mínimo. Vale transporte, vale refeição e passe livre no metrô. O programa Estação Educar, instituído em 2003 pela Trensurb, estimula a educação, o trabalho e a geração de renda entre jovens moradores das seis cidades por onde passa a linha do trem metropolitano. A cada ano, 40 aprendizes, divididos em dois turnos, têm a oportunidade de participar de um curso de formação profissional em assistência administrativa. São abordados diversos temas dentro da área organizacional, entre elas a área de recursos humanos, a área de logística, a administração em geral. A gente percebeu que o mercado de trabalho, através dos empresários aqui da região, existia uma necessidade de alguns conhecimentos, facilitando então a inserção desses alunos no mercado de trabalho. O curso é realizado em parceria com o Senai. As aulas, de quatro horas, são ministradas no turno inverso ao da escola, no Centro de Educação Profissional do Senai Nilo Betanin, em Esteio. A formação tem o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Ele está dividido em três módulos, que englobam o módulo de comunicação e organização na empresa, rotinas administrativas e apoio logístico. E no final dos 800 horas, ele está apto, se ele concluir todas as atividades, a atuar como assistente administrativo, aí no caso, sendo aproveitado pela própria empresa Transurb ou pelo mercado de trabalho. A experiência de dar aula na parte de qualificação é extremamente importante e muito gratificante, porque a gente percebe o crescimento do aluno, né, de quando ele entra aqui na sala de aula e de quando ele sai. E eles vão chegar no mercado com uma qualificação profissional muito maior, mas também uma melhora pessoal. Para os estudantes, o curso é a chance de crescimento pessoal e de uma formação mais qualificada para a vida. A minha mãe me escreveu, eu estava viajando, e quando eu cheguei ela me falou que eu tinha sido sorteada. Então, foi tipo, para mim, foi um choque muito grande e graças a Deus hoje eu estou aqui. E hoje em dia o mercado de trabalho exige muito a gente ter uma parte administrativa, uma parte técnica, essas coisas assim, né, e daí por isso que eu procurei para ter um futuro melhor. Eu espero primeiramente ser efetivada e levar daqui tudo o que eu aprendi na administração, tanto financeira como dos recursos dos sistemas. E no futuro ter uma aprendizagem maior. O processo de inscrição e seleção é realizado todos os anos, entre os meses de outubro e novembro, através de edital público. Mais informações pelo site www.trensurb.com.br Começa amanhã a Feira do Peixe de Porto Alegre. Neste ano, a feira terá 59 barracas, entre elas, bancas com peixes vivos e alimentos e pescados assados na Taquara. Os organizadores do evento pretendem superar a comercialização do ano passado, quando foram vendidas 280 toneladas de frutos do mar. As bancas vão funcionar até sexta-feira, dia 29. O horário é das nove da manhã às nove da noite, nos primeiros dias, e das nove ao meio-dia, na sexta-feira santa. Veja depois do intervalo. Moradores protestam contra a desapropriação de terrenos por causa de obras na Vila Tronco. Moradores do bairro Santa Tereza e Prefeitura da capital vão negociar mais tempo um valor para a desapropriação de habitações por causa das obras para a Copa de 2014. As famílias consideram baixo o preço estabelecido. Dezessete pessoas da família de Christian moram em cinco casas nesse terreno da Rua Santa Cruz, no Morro Santa Tereza. Eles estão longe da linha de duplicação da Avenida Tronco, obra da Copa que vai desapropriar 1.400 famílias. Mas é no terreno onde vive a terceira geração da dona Marcelina Ferreira, que devem ser construídas casas para os atingidos pela obra. O problema é que os proprietários acham pouco o valor de 480 mil reais que a Prefeitura quer pagar pelos quase 900 metros quadrados de área. Não é justo porque aqui não é uma área verde, aqui a gente comprou, foi com sacrifício, minha avó já veio de uma outra desapropriação, comprou aqui e está sendo desapropriada de novo. Então chegaram aqui com uma carta, simplesmente vocês vão ter que sair e acabou. Não teve negociação, não teve nada. A transmissão da posse do terreno das famílias para a Prefeitura estava marcada para hoje, mas foi suspensa até o dia 4 de abril. Isso porque a Justiça atendeu ao pedido dos moradores e aqui a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para dar mais tempo às negociações. A Procuradoria do Município argumenta que a desapropriação corre desde maio de 2011, tanto que o valor do depósito judicial já foi corrigido. As negociações estão abertas, mas os proprietários também podem discutir o valor depois da desapropriação. A possibilidade é a regularização da documentação pelas famílias e elas levantarem 80% do que já está depositado lá como oferta de indenização, o valor que hoje equivale a 530 mil reais. Ainda que eles discordem do preço, eles podem levantar 80% do valor e aí será feita uma perícia judicial para dizer qual é o valor final dessa indenização. Haverá uma reunião na semana que vem para tentar uma alternativa mais justa. O que está se falando aqui é de justiça mesmo, ou seja, um valor de indenização mais alto, a possibilidade das famílias ficarem aqui, no caso seja construído, que estão aqui esse novo conjunto habitacional. Então, ou seja, tem alternativas que se discuta isso a ponto de se atender a um critério de justiça mínimo. Um campeonato comunitário de futebol realizado na região metropolitana de Porto Alegre busca promover a inclusão social e a formação de cidadãos através da prática do esporte. Mas para os jovens participantes é a oportunidade de trilhar o caminho da fama e do dinheiro igual a de seus ídolos profissionais. Todos têm o mesmo sonho. Christian, tenho 13 anos, quero ser jogador de futebol. A Lenderson tem 12 anos, quero ser jogador de futebol. Iago, 17, quero ser jogador de futebol. Eros, 12, quero ser jogador de futebol. Eles ajeitam as meias e amarram as chuteiras com convicção. Aqui, o vestiário é assim, a céu aberto. É ao lado das árvores, à beira do campo, que jovens entre 12 e 18 anos colocam o fardamento. Depois, hora de fazer o alongamento. O meio campista Matheus tem 13 anos. O amor pelo futebol vem desde pequeno. Primeira coisa de tudo, tem que ter vontade. Depois o talento vem. Se nasceu com talento, se não tiver, vai construindo os poucos. Batalhar, né? Sempre estar treinando e estudar. Os primeiros dribles são para vencer a irregularidade do gramado. E não é só isso. É preciso convencer o cavalo a deixar o território da bola. Para esta equipe de Guaíba, o União Bandeirantes, a palavra superação está sempre em campo. Bruno, 15 anos, zagueiro. Diogo Fernando, 15 anos, volante. Vinícius, atacante, 15 anos. Lucas, lateral, 15 anos. Davi Silva, 14 anos, zagueiro. Vinícius aposta no bom desempenho com as chuteiras para dar uma nova vida à família. Ando na TV, as profissionais, ganhando muito dinheiro, vendo a ajuda da família. Isso me estiva muito. Tem que ter muito esforço. Esforço, tudo. Vontade também. Senão, não adianta. A gente pode nascer com talento, mas sem esforço não vai adiantar. O treinador desta equipe invicta é Henrique Camargo, que tem apenas 19 anos. É possível ser treinador tão jovem? Sim, a gente tem uns desafios a bater, né? O principal desafio que eu vejo a bater é a questão de não ter treinadores da raça negra nos principais clubes da Série A do Brasileirão. Então, os treinadores que eu vi foram o treinador do Vasco, o Cristóvão Borges, e o treinador Andrade, que foi campeão com o Flamengo do Campeonato Brasileiro. Mas já os dois estão desempregados há um bom tempo. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, a meio-dia e trinta. Até lá.